Vem daqui do Recife mesmo, Matheus. Sim. Presidente Cátia Galheiros, fundado em 1920, minha gente, e traz o tema Flores no Galo da Madrugada. Vamos receber com aplausos o Bloco das Flores. Boa noite, Flores, pessoal. Agora nós vamos cantar nosso hino, Marcha da Folia, de Raul Moraes. Música 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 Agora nós vamos cantar o nosso tema desse ano, Flores no Galo da Madrugada, de Tátia Galheiros e Pandora Galheiros. Música As Flores no Galo da Madrugada, Música 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 As Flores no Galo da Madrugada, Música 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 Agora vamos cantar, Música Agora vamos cantar, Evocação número 1, de Nelson Ferreira, Música 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 Música